E aí pessoal, o bicho que apareceu aqui, um bicho muito estranho, eu não sei que bicho que é esse não, mas tô filmando aí pro pessoal tá vendo, olha só, deixa eu ver se eu consigo filmar a frente dele agora, no lugar onde ele tá aqui não vai dar pra eu filmar não. Aí Lu, opa, volta aqui bicho, olha só que bicho mais estranho. Ele tá me do bico. Então, o que será que foi isso, hein? Tá bom minha carga.